E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Hoje eu tô muito de boa, porém eu tô um pouco preocupado, mano, porque o negócio é o seguinte, eu vou explicar aqui pra vocês o porquê que eu tô começando a fazer esse vídeo aqui hoje. Eu tô aqui em casa, eu e o Cássio e o irmão dele, tá ligado? E a gente planejou de fazer um churrasco, né? A gente planejou de fazer um churrasco, só que, mano, só tá nós três, a situação aqui tá crítica, tá ligado? E o irmão do Cássio acabou ficando um pouco de vergonha, não apareceu aqui, mas ele falou, Mike, já que cê comprou um Audi R8, tá ligado? Por que não ir na caça de umas meninas pra participar desse churrasco, né? Tipo, até porque, né Cássio? O R8, galera, é um carro de dois lugares. Na pandemia tem que ter controle de lotação, de pessoas e tal, então tipo, a gente não pode chamar muita gente. Então, o R8 é o carro perfeito pra isso, porque só dá pra chamar uma pessoa e se espremer, no máximo duas ali, junto ali. No máximo duas, talvez três, até caiba no R8, né? Eu acho. Acho que três deve caber, né, mano? Não dá, não, hein? Acho que três não, hein? E, mano, o que eu vou fazer é o seguinte, rapaziada, eu vou pegar o carro aqui agora, vou deixar o Cássio aqui na responsa da casa, porque eu aceitei o desafio dele, do Marginho e do irmão dele, em que eu vou dar uma volta, eu vou passar ali na beira do lago, onde tem uns barzinhos, né? Como agora tá podendo abrir as coisas até certo horário, tem coisa aberta na cidade. Então, dá pra ir na caça, né, mano? Dá pra ir. Dá pra ir na caça. Vai achar, vai achar. Mano, eu não sei se vai conseguir encontrar, tá ligado? Eu sei que eu vou sair daqui agora, vou pegar o carro e a gente vai na captura. Enquanto isso, ó, já vou pedir a ajuda de vocês, deixando um like nesse vídeo, se inscrevendo aqui no canal pra mim trazer mais vídeos igual esse. Se vocês se inscreverem, eu aceito mais desafios aí dos meus amigos, porque, mano, tem hora que meus amigos lançam uns desafios pra mim que, tipo, é surreal, rapaziada. E muitos deles eu acabo não aceitando, porque eu falo assim, mano, esse cara é louco, velho? Olha o tipo do desafio, tá ligado? Então, tipo, se vocês quiserem mais, deixa aí nos comentários e se inscreve aí no canal. Ó, vamos dar uma ligadinha aqui, né? Pra ir esquentando aqui o motor, tá ligado? Ó, já vamos esquentando aqui o trem, né? Daquele jeito, ó. Ó, brabo. Você é doido, cachorro? Será que vai, não? Hoje a roupa passa, não é uma passa. Vamos tentar, né, rapaziada? Vou ligar aqui, ó. O farol. Aê. Daquele jeito o carro já tá pronto pra sair. Tá tocando aquela musiquinha lá. Sentimento seu nenhum. Essa musiquinha, pelo amor de Deus, ela gruda na cabeça, hein, mano? Ué. Eita, pega. Deu um lag ali, mano. Eu sei que o carro agora já tá esquentado, né? Eu já tinha dado uma volta com ele hoje. Na verdade, já tava até um pouco quente. E agora é a hora da verdade. Agora é a hora da gente sair aqui e ir na caça pra ver se a gente arruma alguém, tá ligado? Com o áudio, mano. Eu não faço ideia. Não sei se eu vou conseguir. Eu sei que... Eu vou tentar, tá ligado? Eu vou tentar. Vamos ver, mano. Isso vai dar certo. Olá. Primeira vez que eu vejo que o bagulho é brabo, hein? É brabo? É brabo. Você não andou comigo ainda, né? Não, não. Eu vou levar você pra dar um rolê. Na hora nós vamos. Mas antes eu vou na caça, entendeu? E se eu conseguir eu volto aqui. Digo, eu volto de qualquer jeito, né? É, claro. Tá na minha casa aqui. Não tem como eu sumir de casa. Isso aí que, gente, ó. O carro tá aí, ó. Do jeito. Só esperando. Então, bora lá. Vamos ver se eu consigo encontrar alguém com o Audi R8 e trazer aqui pra casa junto comigo. Bora nessa missão. Partiu em busca das interesseiras? Talvez. Vamos lá. Olha o jeito que tá, rapaziada, a cidade, mano. Ó, tem vários lugares fumegando, mano. Será que não encontra alguma coisa por aqui? Não sei, né, mano? Eu sei que a Rio Itão tá aqui, ó. Aquele pique, tá ligado, ó. Favral, mano. O que tá tendo ali, mano? Tá um movimento ali, rapaziada. O Habit tá doido, hein, mano? Tem que levar a raio daquele jeito, mano. É um causante, tá ligado? Eu tô atrás das interesseiras, mano. É, nois. Rapaziada, ali, ó. Queria ouvir um ronco? Tô ronco aí, rapaziada. É alta, hein, mano? Você é louco essa cortadinha aqui. Eu vou te falar, hein, mano. Tem alguém me gritando de algum prédio, mano. Eu não tô entendendo nada, tá ligado? Não sei de onde tá me gritando. Tem alguém me gritando de um prédio, mano. Só sei isso, tá ligado? Cadê você? Cadê o cidadão, mano? Eu não tô vendo não, mano. Vocês tá vendo aí? Que andar que ele tá lá, achei, mano. Tá lá, ó. Aí, rapaziada. Sei que, mano, não sei se a gente vai conseguir encontrar, tá ligado? Eu sei que missão dada tem que ser missão, pelo menos, tentada de cumprir, né, mano? E o Cássio e o Maguinho me desafiou. Então, vamos que vamos. Eu vou dar uma passada, tá ligado? Aqui na beira do lago, porque tem uns barzinhos ali que tão abertos, sabe? E... Não sei, mano. De repente, a gente pode encontrar uma mina, tá ligado? E aí, pra vocês verem. Ó, tá movimentadinho, hein, mano? Tá movimentadinho o negócio, hein, rapaziada? Mesmo nubladinho, o tempo hoje tá meio esquisito aqui em Londrina. Eu sei que, mesmo assim, tá movimentado. Tá movimentado o negócio, mano. Só bora que bora. Aí, ó. Movimentinho aí, daquele jeito. Aquele pique, hein? Hã? Para as coisas abertas, mano. Se Deus quiser, logo, logo esse negócio de pandemia acaba, né, galera? Porque, mano, complicado, né, gente? Tipo, queria sair, fazer as coisas e... Mano, com pandemia, tá muito complicado. O camarão ali, ó. Da hora, hein? Vamos que vamos, filho. Ai, ai, ai. Será que não encontra alguma possível interesseira por aqui ou não? Será, mano? Movimentinho, o povo tudo... Olha, mano, R8, então, causa, hein, rapaziada? R8, então, causa, hein? Ó, barzinho aqui, ó. Daquele jeito. Agora eu quero só ver aqui, mano. Isso daí. Ó, ó, a mina aqui, ó. Chega ou não? Vou ou não? Mano, acho que não, hein? Ah, sei não, hein, mano. Vou falar pra você, mano. O bagulho aqui tá doido, hein? O bagulho aqui tá... Tá meio cabuloso, tio. Aí. Será, mano? Ó, rapaziada, a mina aqui. Vou chegar, vou chegar. Vou chegar. Oi. Oi. Tudo bom? Tudo bom? Beleza? Beleza. Viu? Como que você chama? Carol. Carol. Prazer, eu chamo o Marcos. Viu? Eu mudei pra cá agora e eu tô meio perdido aqui. Eu vim aqui nesse lago que eu vi que tem um pessoal aqui tudo caminhando, saindo, né? Tem um monte de lugar aqui, ó. Aberto? É. E eu tô ali em casa, ali, tá eu e dois amigos meus, a gente tava assando uma carne ali, eu saí pra dar uma volta. Não sei se de repente você não estaria afim de ir ali com a gente, não sei se tá ocupada. Você tá indo fazer o quê agora? Tô indo num barzinho ali com os amigos. É? Você não quer ir lá com a gente? De repente, vamos lá fumar um narguile, comer uma carne, conversa? Será? Ah. Mas nem te conheço, confia. Ah, mas a gente se conhece daí, né? Conversa. Aonde que você mora? Aqui perto. Pertinho? E aqui perto? Ah, acho que eu vou. Hã? Vou sim. Bora? Sério? Vou abrir aqui, ó. Posso abrir? Aham. E aí, Carol, beleza? Beleza, tudo bom? Prazer. Prazer. Então, meu, eu, nossa, eu, tipo, tô conhecido. Tô conhecendo tudo aqui agora, sabe? Sério? É. Você não é daqui? Então, era lá de Rondônia. Conhece Rondônia? Rondônia, não. Rondônia, era lá de Rondônia. Cidade longe daqui. Muito. Seus amigos não vão ficar bravos? Mas vai ter um WhatsApp pra eles. Tem alguma amiga sua lá? Ela não vai chegar ainda. Se você quiser chamar pra ir pra lá, pode chamar. Ah, suas amigas, não tem problema. Chama, chama sim. É? Aham. Não, beleza. Dá um WhatsApp pra ela. É aqui perto? Pertinho. Aham. Aqui perto. Se você quiser chamar, não tem problema. Manda um WhatsApp pra ela. Manda um WhatsApp pra ela aí. Nossa, ainda bem que eu te encontrei ali, meu, pra te conhecer, porque, nossa, não conheço ninguém aqui. Sério? Perdido na cidade? Sim. Perdido, hein? Ai, caramba. Bom, bom, bom. Gostar lá? Aí, tu conhece, né? Galera ali. Tem o pessoal ali comigo. Aqui vamos. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti